Boa tarde, está todo mundo tão bem comportado, então vim bagunçar um pouquinho. Aqui que eu vou falar hoje é sobre uma coisa que está totalmente fora do óbito. Quantas pessoas aqui já foram para os Estados Unidos? Levanta a mão. Quantas que foram para a China? Está vendo? Nosso maior parceiro comercial nem está no mapa. Como que a gente vai lidar com o mundo se a gente não conhece? Então, isso é uma parte do que eu venho pesquisando, mas ele mudou de figura. Justamente com o advento dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Esses são os países BRICS aqui, tudo de branco. Infelizmente, o mapa lá preparado na URGS tirou a Rússia, que é o maior país do mundo. Falo alto, é mais próximo do microfone. Eu nunca vi isso na vida. Bom, não era para fazer isso, droga. Vocês já viram toda a palestra? Agora vamos lá. Um. Dois. BRICS. O que é bom é que o tempo nem começou. Bom, primeiro, é uma noção econômica, desenvolvida em 2001, como todos sabem. Esses países, 40% da população mundial, 25% das terras do mundo, previsão para daqui 13 anos, que serão responsáveis por 40% do PIB. Após a crise de 2008, que foi produzida em quem dominava o mundo desde a Segunda Guerra aí, bem antes disso mesmo, os BRICS tomaram um pouco conta de reforma das instituições. Não era para substituir, mas é para realmente reformar. Porque o mundo que mantém uma porcentagem tão grande do mundo em pobreza, não pode ser um mundo justo. Então, esta é uma primeira coisa. É uma coisa para um outro tipo de organização do mundo. O PIB por capta, todo mundo sabe. China é maior, Brasil segundo, Rússia terceiro. Desculpa, PIB. Mas, por capta, Rússia é o país mais próspero. E esses indicadores são realmente... Eu não vou entrar neles, porque é só para todo mundo saber um pouquinho. Agora, desligou tudo. IDH, Instituto de Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui vocês podem ver que a Rússia é o mais desenvolvido. É mais justiça social, menos desigualdade. Brasil vem na sequência. China. Isso é próprio dos países em desenvolvimento. Expectativa de vida a nascer, você vê que a Rússia está mal. Por quê? Porque os homens morrem muito cedo, 50, 55 anos. Enquanto a China já está ultrapassando o Brasil, embora que é um país ainda muito mais pobre. A África do Sul está muito mal por causa da AIDS. Então, esses são alguns dados básicos. Mulheres. China é o melhor de todos. Rússia, segundo. Brasil, terceiro. Então, esses são pequenos indicadores, só para dar uma coisa. Em um certo momento, os BRICS viram uma coisa além da economia, além do conhecimento mútuo. Vários de vocês provavelmente nem tinham ouvido esses dados. Mas a coisa dos cúpulas, o que aconteceu? A partir de 2009, a partir da crise mundial, os presidentes decidiram se reunir para debater como dar conta do mundo. Eles estão se reencontrando todo ano, pelo menos duas vezes agora, mas sempre em uma cúpula. É sempre presencial. Essa coisa que a internet resolve tudo é um dos maiores mentiros do universo. Vocês estão todos aqui porque a internet não resolve tudo. E o presidente, o chefe de Estado se reúne também por causa disso. Face a face. E estão avançando várias agendas. Muitos são desconhecidos. Por exemplo, a questão de segurança e terrorismo. Você nem consegue saber o que está avançando, porque são grandes interesses, etc., que estão em jogo. cinema, tem produção juntos, educação, turismo, e-commerce. Foi feita toda uma série de acordos para aumentar os fluxos de e-commerce entre os países. Acabou de ser assinado. Obviamente, esses países não têm absolutamente nada em comum. Mas têm algumas coisas em comum. Ou seja, é difícil de imaginar coisas tão diferentes quanto esses cinco países. Mas eles têm algumas coisas em comum. Primeiro, tirando a África do Sul, expansão, grandes expansões territoriais. Tem um grande cientista social francês que escreveu sobre isso antes da Revolução, Montesquieu. É coisa de como você governa um grande país. Se não se fala sobre isso no Brasil, em parte de nossos problemas, sim, vem do tamanho do país e os problemas de governança. Mas tem corrupção, são todos corruptos. Tem climas para o negócio que não são amigáveis. Tem até comissões dos países, promovidos pelos líderes, que falam sobre isso. Que tentam achar saídas. Tem objetos transculturais que são fantásticos. Você sabe que nós temos os filhos de Gandhi no Carnaval de Salvador. em Índia, desde 1949. Você vai para Mumbai, o norte de Mumbai, tem Bandra. Bandra é a igreja portuguesa. Todos os nomes e prénome são portugueses. E lá tem grupos imensos de capoeira. As culturas estão em fusão sem que a gente saiba. É interessante. Mas tem também uma agenda, interesses em comum e valores. Assim que se avança na cooperação. Assim que se avança no entendimento do outro. Então, qual é a questão importante aqui? Os cinco países são realmente numa situação de não comunicação. Eles não conseguem se entender. Então, se você não conhece o outro e não consegue se entender, como que você acaba entendendo o outro? Pode, obviamente, igual na vida, casar e ver o que dá. Mas é um pouco perigoso. Acho entre nações. Mas, quando a gente não conhece o outro, as chances de fazer as coisas são reduzidas. Obviamente, as oportunidades são reduzidas. E vocês vão dizer, mas está cheio de indianos e chineses investindo no Brasil. É verdade. Chinês sabem muito mais sobre o Brasil do que o brasileiro sabe sobre a China. O governo chinês, desde o século XIX, já tinha escolhido o Brasil como país preferencial na América Latina. Desde antes, muito antes do comunismo. Já mandaram um grande mandarim para cá. É tom de olho. E precisa-se conhecer melhor que a base da cooperação, do convívio e da comunicação. Hoje se promovem reformas das instituições que dominam a globalização e amanhã vão fazer outras coisas. O que fazer? Bom, a gente tem que aprender com a história. Ops, isto pulou também. Fiz. Na década de 80, o Brasil sofreu um boicote na área espacial, que está muito citado aqui. O que o Brasil fez? Foi fazer satélite com a China. Foi o maior programa de cooperação entre países em desenvolvimento. década de 80. O Cibers é resultado. O Brasil, esses países cooperam com os trancos e barrancos. Eu, como sociólogo, decidi que diabo de coisa que eu posso fazer para aumentar o conhecimento. Este é o meu segundo bloco, começando agora. Tem três blocos. Então, optamos para fazer aquilo que a gente faz, fazer pesquisa. Vamos fazer pesquisa sobre estilos de vida, valores e horizontes futuros de jovens, universitários, brasileiros, chineses. Fizemos uma boa amostra, 4 mil questionários nos países. Vou compartilhar nos próximos três minutos alguns resultados. Só a gente teve 11 blocos de perguntas. E algumas das perguntas são essas aqui. Primeiro, como se aprende sobre o mundo? Vocês que estão nas comunicações vão amar isso. Se aprende sobre o mundo, tirando fora que os chineses, vê rádio mais do que no brasileiro, do mesmo jeito. Pega as informações da internet, televisão, rádio, conversa com a família, conversa com os pais. E a teoria do receptor é o contrário absoluto da teoria da escola de Frankfurt, que todo mundo é bobo e absorve tudo. Não, o povo não é bobo. Nem no Brasil, nem na China. Aliás, também eu tenho dados russos, tampouco na Rússia. Mesmo mesmo. Agora, então, essa... Putz, eu achava que eu tinha colocado... Ah, esse é um livro. Esse é o primeiro... Desculpa, vocês veem que a gente não usa muito isso na Unicamp. É assim que se aprende sobre o mundo. E, obviamente, tem uma visão do Brasil. No mundo tem uma visão da China sobre o Brasil. Então, o que é a imagem que as pessoas têm? Essa é a primeira imagem. Contribuição do Brasil e da China para a promoção da paz mundial. A linha cinza e contribuição dos chineses acham do Brasil e outro contrário. Você vê que os chineses acham que a gente tem uma contribuição mediana. Mas ninguém está achando que ninguém está fazendo nada. Ou seja, a visão é mais ou menos... Quando é mediana, é positivo, de certo jeito. Então, outra, para a integração dos povos. De novo, visão mediana. Então, a gente pode dizer que tem, por tão legeiro que seja, não há uma grande questão desfavorável. Então, isto é bom para a cooperação. Quer dizer, o brasileiro vai chegar lá e não vai ser australizado. Valores. Essa que é a grande. Dos seis valores principais dos dois países, cinco são idênticos. Ética, honestidade, valorização da família, solidariedade, igualdade e justiça. Então, lá, a gente... Quem teria pensado que isto existisse na China? O mesmo compartilhamento de valores. Eu, certamente, que tinha lido muita coisa sobre a China, não achava isto. Isto, então, obviamente, tem uma possibilidade de base, de conversa aí. Piores coisas para ser jovens. Aqui, também, três dos quatro são os mesmos. Não poder se sustentar sozinho, ter insegurança em relação ao futuro, e medo de não conseguir trabalhar na profissão escolhida. Você imagina, nos dois países, em 2012, a gente fez essa pesquisa, os dois países estão bombando. Esse grande medo do futuro. Que diabo de coisa é desenvolvimento, onde o meninado tem medo de trabalho, etc., quando eles são os privilegiados. Eles estão nas universidades. E onde a política educacional está fracassando? Então, essa coisa... Problemas ambientais. Problemas do ambiente. Obviamente, é coisa de desmatamento no Brasil, poluição do ar na China. Eles são um espelho do outro, de certa maneira. E essa questão, a gente fez uma questão, se as pessoas mudariam de comportamentos, em benefício, inclusive, reduzindo o consumo, etc., em relação ao meio ambiente. Oito, nove, dez são dispostos a mudar. Três, dois terços, dispostos. Então, lá, a gente tem uma possível confluência de interesses. É bom ter esse papel para jogar fora, assim. Bom, a gente continua. Então, revendo essas descobertas. Sinceramente, eu acho que aqui tem coisas que vocês nem pensaram. E a gente tem que refletir um pouco mais profundamente. Obviamente, pesquisar um pouco mais. Mas a gente tem uma outra agenda também que a gente vai traçando. Então, vamos voltar um pouquinho para os BRICS. Tudo isso começou com a China, mas se estendeu. Tem reuniões de comissões nos BRICS. Eram dez comissões em 2011. São mais que cem em 2016. Ou seja, o grau de interlocução entre os países... Nossos jornalistas nem dão bola. Você não acha coisas sobre isso muito no jornal. Nossa, eu vou esgotar meu tempo, mas tudo bem. Em quais áreas? Estatística. Primeiro, e fácil. Saúde. Quebra de patentes de drogas anti-AIDS. Era a Índia e o Brasil que fizeram isso. Alfândega. Eu já falei do e-commerce. O turismo pode ir para a Rússia agora sem visto, por causa dos BRICS. Ou seja, coisas estão mudando. E, na sociologia, a gente trilhou também nosso próprio caminho. Mas tem um problema geral. A mudança em curso dos eixos de poder mundial exige que conhecemos melhor os outros. E a gente tem que conhecer melhor os outros para identificar oportunidades e minimizar as chances de conflito. Antes, tratamos esses países, para nós brasileiros, como inexistentes. Não estavam nem no mapa. O número de pessoas que foram para a China é testemunha disso. Não está no mapa. Então, precisamos conhecer melhor. E, assim, o Brasil pode enfrentar melhor seus desafios. Então, dentro da sociologia, nós decidimos optar por três coisas. Novos surveys, livros gerais. Mas é uma coisa que não foi nossa decisão, mas foi dos nossos governos, dos universitários dos países BRICS. Então, vamos lá. Essas são para onde a gente vai. Bom, temos em Rússia, em China, uma coisa sobre justiça social. Depois, está escalado em 2019, um sobre consumo. Obviamente, a gente quer atender nossos empresários, etc., para pensar sobre esses mercados, que vão, daqui a 13 anos, ser quase metade da economia mundial, que não é pouca coisa. E a amadilha da classe média, para 2021. A amadilha da classe média. E por que, no mundo inteiro, desde o desenvolvimento pós-guerra, só dois países conseguiram virar ricos. E só os ricos ficam ricos. É uma questão muito importante. É que envolve um monte de coisa de frustração, etc. Realmente, é uma coisa muito importante. Nós temos parceiros, mas, como o Brasil, o Estado está quebrado, estamos sem financiamento no Brasil. Quando o Jordan me convidou, eu disse para ele, olha, nós estamos fazendo esse trabalho, mas eu tenho medo que o dinheiro vai faltar. Então, ele disse, vem para o campus do Jordan e fala sobre isso. Então, estou fazendo isso aqui. Alguém quer um crowdfunding para mim, alguma coisa? Se alguém acha que é válido, vamos em frente. Mas a gente tem que financiar isso para conhecer outro, para fazer um futuro melhor para as futuras gerações. Já fizemos, eu falei dos livros. Esses são livros grandes, 850 páginas. Estratificação social, coisa muito árida. Mas como a sociedade se estrutura é muito importante. Então, como isso muda em todos esses países ao longo do tempo, quem realmente nos últimos 50 anos menos sofreu mudança foi o Brasil. Menos, porque foi o primeiro que se desenvolveu, basicamente. Esse é o próximo, que sou o editor-geral, sobre os jovens desses países, já inclui a África do Sul. Isso está rodando agora em Singapura, é 1.100 páginas, então é meio difícil de ler em uma noite só. Para onde? Isso foi uma coisa incrível. Comecei em 2016, o edital da CAPES para um novo tipo de universidade, o Network University, dos países BRICS. E, essencialmente, fizeram isso em seis áreas. Águas. Você sabe que três desses países têm pouca água. Dois. Brasil e Rússia têm muita água. Então, isso leva um monte de coisas de complementariedades. Computação. Vocês provavelmente sabem que muito mexe com computação. Mas três dos quatro países que mais dão pirataria, vírus, etc., são nos BRICS. Brasil, Rússia e China. Então, temos algo em comum de novo. Eu entrei com o edital, junto com colegas na URGS e na UFRJ, sobre a ideia de fazer uma sociologia dos BRICS, entender os países em lógica comparada. E vamos, em breve, ou seja, estamos fazendo aquelas coisas que você faz em uma universidade. Oferecer curso, fazer curso de verão, depois a gente vai fazer um curso online, que vai ser projetos. Então, tivemos uma conversa muito legal com um russo. Ele disse, então, vamos mandar nossos alunos, aqui na Rússia, nos cabeleireiros de bairro, e os cabeleireiros ricos, para ver os clientes, e ver os cabeleireiros, e ver o tratamento, e vamos mandar os alunos conversarem em inglês sobre o que eles descobrem. Assim que você produz conhecimento do outro. E os monografias, etc., vai ser muito interessante. De novo, aquela coisa, parece que estou chorando com o chapéu na mão. Chapéu na mão, não estou. Mas chorando, não, porque isto é muito estimulante. Porque realmente a gente está colocando em conversa partes do mundo que nunca foram colocadas a conversar. Então, de novo, a questão da grana, agora estou terminando o futuro. Chances de êxito dos BRICS. Isto, obviamente, qualquer um que olhe isto racionalmente, diria que zero. Mas, na realidade, ele depende de uma coisa que se chama vontade política. Quando fez a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, que se imagina uma coisa mais fácil. Ah, só uma civilização. Nossa, e muitas civilizações. Mas a Europa estava todo mundo em guerra, recém saia de guerra. Sessenta anos depois, fizeram. Inglaterra saiu, mas a Europa existe. E isto foi uma construção a partir de uma vontade política. Nós temos que aumentar intercâmbios, turismo. Alguns de vocês podem ir para a China depois de amanhã. Uma das coisas é que muitas dessas políticas que estão rolando agora são muito pé no chão. O novo Banco de Desenvolvimento, que concorre, sem concorrer com o Banco Mundial, desenvolvimento. O que estão fazendo? Primeiro edital, energias renováveis e transportes. O Banco Mundial nunca se interessou nisto. Então, é uma ideia de novo padrão de desenvolvimento. É algo que eu acho que todo mundo nessa sala pode se relacionar. Eu digo aqui que parece uma imensa bagunça. Realmente é uma imensa bagunça. Você imagina os vetores. É tão difícil lidar com um. Lidando com cinco. Quando todas são de culturas diferentes, etc. É complicadíssimo. É quando a gente não é diplomata profissional. Não, diplomata profissional é treinado para engolir sapo toda hora. A gente não. Bom, então, mas é isto. A questão, obviamente, o Brasil vai manter a vontade política. Eu acredito que sim. Porque isto dá ao Brasil espaço, finalmente, de novo, para respirar no mundo. O Brasil estava sendo sofocado. E agora a gente tem espaço para respirar. Aceito sugestões sobre financiamento. Muito bem visto. É assim que se diz obrigado nos línguas dos países BRICS. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado.